Quando o navio finalmente alcança a terra O mastro da nossa bandeira se enterrar no chão Eu vou poder brincar em sua mão Falar de coisas que eu não disse ainda não Coisas do coração Quando a gente se torna a rima perfeita E assim virarmos de repente uma palavra só Igual a nó que nunca se desfaz Flamengo de um mundo como carimbais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Somos a resposta exata do que a gente perguntou Entregues num abraço que sufoca o próprio amor Cada um de nós é o resultado da união De duas mãos coladas numa mesma oração Coisas do coração Coisas do coração Igual a nó que nunca se desfaz Amigos de um mundo como carimbais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Somos a resposta exata do que a gente perguntou Entregues num abraço que sufocam o próprio amor Cada um de nós é o resultado da união De duas mãos coladas numa mesma oração Coisas do coração Coisas do coração Viva Raul! Já que você viu até aqui, aproveita e se inscreve no canal Já se inscreveu? Obrigada por acompanhar Beijão!